eu estou anexando tudo num documento pra vocês terem a referência então aqui ó tem esse retornelo aqui no meio do compasso eu estava vendo apanhei hoje bastante do musiscor mas consegui fazer agora no final eu também fazer de uma maneira e eu vou passar uma maneira mais oficiosa ou digamos assim tá bem e tem o lance das vozes a gente vai aproveitar e fazer um arranjo para coral já separando essas vozes todas então usar toda a potencialidade do dos programas né então vamos lá vamos fazer uma partitura é a partir do setup wizard para fazer uma partitura de piano a4 a4 e mexido muito com o musiscor acho que eu tô esquecendo algumas coisas final então vai ser bom fazer isso aqui aqui o newman sembro aqui você só fala o tamanho das partituras tá e é por exemplo se você quiser fazer uma partitura para couro deitado dá para fazer mas não vamos complicar isso aqui agora vamos fazer um focozinho aqui uma partitura para piano normal um partido um de piano e no reduzido que a gente coloca as quatro vozes e você pode partir de quatro vozes e e desmembrar e também pode vir separado as vozes juntar depois o processo é mais ou menos o mesmo né e aí eu sou muito bom de alemão na verdade isso é nada martinho lutero né martinho lutero né martinho luther o luther king não então compositor da melodia e é legal colocar a data 1529 para você se livrar dos direitos autorais na verdade isso vem da cantata 80 e 80 de bar eu tô colocando as referências tudo no texto anexo lá então vamos lá digitalizado por e aí o albinio e 2020 ok então vamos lá quatro por quatro e a ré maior então aqui você vem aqui é o meu final e vai fazer por aqui provavelmente você se você não tivesse vai ter que ficar mexendo aqui a versão 2012 parece que não tem isso aqui meio chatinho é não mexa nisso aqui no final e que isso aqui dá uma bagunça e se você não tentar vai um geralmente aqui dá problema e aqui na cruz e se você não fizer aqui vai dar para fazer depois aí eu vou mostrar o número de compasso são 11 mas vou colocar 12 que é fácil tirar ok e acabou bom então eu vou escrever meio rapidinho a melodia bom então esse compasso e ele vai ser quebrado mas vamos escrever normalmente como se não tivesse retorneiro nenhum opa então aqui uma coisa chata do final e ele vai para lá mais próximo então dá um toquinho pra cá o sol sustenido lá é ele dá um salto de quinta de ré pra lá ele continua subir mas ele compensa logo em seguida né tudo só lá é lá embaixo então dá um toque aqui e dá um toque aqui que é o salto de quinta né ele vai fazer e eu vou parar aqui fazer a segunda voz como é que faz segunda voz no final muito complicado tá vendo aqui aqui ler um ler um ler dois tá o ler dois aí você volta lá para o começo da música para você navegar aqui e como encontrou né ele vai comprar você pode ir por um por um como ele tá na voz dois se tivesse na voz um ó vou na voz um e você quer andar pela partitura ler um e vai aperto contra o que vai andando um compasso por um compasso não sei que é voltar contra o ok agora vamos ligar o ler dois vovó voz dois se escreve normalmente aí as artes vão começar a primeira segunda voz mas para cima segundo a voz acho para baixo e agora me o toque tem um sol natural como é que eu faço aqui para escrever esse som natural meu deus e vai aqui põe um b quadro que vai não vai fazer volta até a nota coloca um b quadro aqui não faz nada professor porque o seguinte você tem que apertar na verdade desliga essa porcaria aqui então você clica aqui na nota não adianta nada esquece essa porcaria aqui de mouse dá um esc aqui e isso saiu é volta até a nota e e aí p e p de novo o ok então vamos lá na contra o z aperta de p de acidente porque um sol natural na música e na partitura pode ter acontecido alguma coisa antes o compositor colocou um b quadro então você tem que obedecer o compositor e aí você escreve aperta p de parênteses acidente de ocorrente né é um sol natural mas o animal pode tocar um sol sustenido lá e aí ficou cansado falei povo escreve um b quadro aí para com os negócios é só você escrever p e p de novo se você colocar alternar o p ele vai colocar parênteses ou não acho mais bonitinho sem parênteses então vocês estão vendo aqui a rítmica da voz de dois que está vermelha no meu computador todo com as as para baixo totalmente diferente da rítmica da de cima são poucas que coincidem por isso tem que trabalhar com layers tá e não tem essa de um dois três quatro voz um dois três quatro é um e dois um e dois porque para cada pauta porque porque fica uma bagunça que vocês vão perceber já já e aí o seguinte é tá vou fazer só tem esse compasso aqui vou fazer rapidinho baixo vou até dar uma parada aqui um eu até acho melhor escrever o tenor primeiro e aí e lá e tá escrevendo com as artes tudo para baixo depois quando eu for escrever a segunda voz ele coloca as para cima tem um sensível de ré né claro aí o seguinte vamos fazer assim abaixo agora eu vou fazer o baixo com teclado então layer 2 vem pro layer 2 anda aqui o baixo vai fazer agora estou usando o teclado e aí tá bom, vamos ouvir agora as quatro vozes Windows playback, control só estou fazendo até um pedacinho do ritornello aqui, aqui eu preciso consertar aquele F natural ali Senão se você esquece de aproveitar Então, aproveitando aqui, você vem aqui com Ctrl, seta para cima, você navega entre as vozes, tá? Aí, tá, vamos aqui, Fá sustenido, agora sim. Então, vamos lá. Uma dica boa aqui é você trabalhar com timbre de piano. Se tivesse vozes aqui, cordas, aqueles timbres chatos, pode ser que você passe batido, viu? Coloca um som de piano que é mais preto e branco, né? Ok, aí vai, agora sim. Então, tá, aqui nós temos, então, o retornello, eu vou salvar, que eu não salvei nenhuma vez. Eu fazia isso de uma maneira diferente, Gente, é, só que agora eu aprendi a fazer, você vem aqui, plugins, não sei se eu lembro, Selecione esse compasso, não, é esse compasso aqui. Então, aqui vai ser uma barra de compasso aqui no meio. Não dá para você fazer isso de maneira mágica, a gente vai colocar mais espaço aqui, que a gente vai precisar. Então, vamos lá, Shift, para você mandar o compasso para baixo, aperta a seta para baixo aqui, tá? Aqui, você vem aqui em plugins, measure e da split measure. Ele vai dar uma, dividir, é, para fazer o split after, depois de três tempos. Vamos até colocar uma barra dupla, que é pontilhada. E ele vai mover a segunda, a parte que está faltando, para o próximo sistema. Não precisa disso daqui, porque ele vai jogar no outro sistema. Ele só vai jogar, criar dois, na verdade, vai criar uma fissura no compasso, né? Aí, da Continue. Isso, ele criou essa coisa aqui, de novo. É, faz assim, seleciona o compasso. Create Backward Repeat Bar, para criar uma volta. Agora sim, ele fez. Agora, vamos ver se ele toca, né? Se ele faz a coisa direito. Isso aqui, para fazer MIDI, é um problema. Vai dar muito problema. Playback, Control. Faz Figas aí. É, tudo bem. É isso aí mesmo. Tem uma dissonância aqui, mas deve ser isso mesmo. Então, quando ele volta, ele volta para o começo, ele faz aqueles três tempos ali de... É, isso daqui é bonitinho na partitura, é bem prático, você não faz casar um, casar dois. Mas, se quiser fazer uma coisa MIDI, essas coisas aí, não use isso aqui não, tá? Mais fácil fazer essas repetições normais. E lá é fácil de você apagar. Tá, vamos aproveitar aqui agora e fazer uma... Como é que a gente abriria... É, para um coro aqui. Você vem... Um coro e um órgão. A partir dessa partitura, eu vou fazer mais três. Você vem em Score Manager. Window, Score Manager. E você vai criar instrumento. Add Instrument. Coral. Pode... Comum, comum. Vai lá. In Voice. Soprano. Aí tem que fazer um por um. Alto. Tenor. E baixo. E aí eu vou colocar um órgão também aqui. Nossa, eu tô achando o MuseScore tão mais fácil de trabalhar. Que eu... É, aqui mesmo. Common. É, Keyboards. Põe órgão. Órgão. Tá? Aí ele já vai... É, você pode mexer na... Aqui, vamos botar o órgão. Pra baixo. Piano. Também pode vir pra baixo. Soprano. Alto. Tenor. Baixo. Tá? Aí... Você vai fazer... O... Tá. Criou aqui em cima. Tá certo. Agora, é importante isso aqui. Dá uma diminuída. É legal agora trabalhar com o scroll view, tá? Dá um command menos aí pra você ver melhor a partitura. Não precisava ser tão exagerado. Tá. É... Aqui, o que você tem que fazer? Se você copiar... Pra copiar aqui... Inclusive... Você seleciona aqui do lado... Você seleciona o instrumento todo. Isso é muito prático. Show active layer only. Aqui, volta que eu dei. Show active layer only. Então, ele vai mostrar só o 2, tá vendo? Se eu colocar aqui o 1, ele mostra só o 1. Vamos pegar o 1 aqui. Clica aqui à esquerda. Isso aqui é o soprano. Você vai pegar... Puxar isso aqui. E jogar aqui. E vai pegar isso aqui, que é o tenor. Você pega aqui e sobe. Não fica sambando. Vai direto no tenor. E solta aqui. Quando tiver assim, encaixa bonitinho. Agora, vai pro layer 2. Seleciona aqui. Isso aqui vai ser a segunda voz, que é o contra-alto. É a mesma coisa. Puxa pra cima. Oh, mas cadê o outro lá? Tá tudo aqui. A gente tá trabalhando com filtro. Esse é o baixo. Tá? Agora, vem aqui. Documento. Desliga o... Mostrar apenas o layer ativo. Agora ele mostra os dois, tá vendo? Pela cor você vê. Aqui é muito prático você fazer o seguinte aqui também. Edit... Move, copy, layer. Edit, move, copy, layers. Mudar o que tá do layer 2 para o 1. Ele pode até copiar, mas agora a gente quer mudar. A gente não vai precisar de trabalhar com layer. Aqui continua. Você usa layers quando a rítmica é diferente. Geralmente tem haste pra cima, haste pra voz. Burrê tem isso. Tudo que eu tô fazendo aqui, vocês podem fazer com burrê também. Edit, move, copy, layer. Vou ver o 2. O que está no 2 para o 1. Ok? Aí, legal. Vamos ouvir. Window, playback, control. Já já eu mostro pra vocês como é que a gente faz pra trabalhar com canais. Ah, inclusive... Dá pra mostrar agora. Vamos deixar isso aqui do lado. Você vem aqui, Windows Core Manager. Você quer ouvir só o coro. Olha aqui. Eu não sabia disso. Solo aqui. Solo, 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 solo. Ou você dá mute ali. Aí você põe pra tocar. Pode deixar essa janela também do lado ali. O piano não está tocando, tá bem? Não se esqueça de deixar aquilo ligado lá. Você não falou... Muita coisa. Muito botãozinho pra apertar. Aqui. Desliga isso aqui. Você também pode dar o mute. Você poderia dar o mute no piano. Às vezes é mais fácil. Liga, desliga. Eu não sabia que tem isso. E tem uma outra maneira de fazer isso aqui, tá? Sempre tem mais de uma maneira de fazer as coisas. Tá, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa que a gente usa. Eu não sei por que eles colocam uma terceira clave de fá. Uma segunda clave de fá no baixo. Nós vamos... Cadê minha paleta? Main to Palette. Tá aqui atrás. Com essa seta aqui. Nós vamos pegar esse baixo aqui. Jogar aqui no órgão. E vamos pegar esse soprano aqui. Vamos fazer esse piano aqui. Que vai ser uma coisa que eu uso bastante pra estudar. Você faz só a melodia e o baixo. Inclusive, vocês podem fazer uma análise contrapontística disso aqui. Ré pra ré é uma oitava. Uma nota de passagem. C pra ré é uma terça. Lá, uma apujatura pra sol. Tem bastante coisa pra aprender aqui, tá? E a gente pode fazer uma partitura de piano pra estudar. Você pode cantar a melodia e tocar o baixo. Você pode cantar o baixo e tocar a melodia. Você pode fazer duetos. Você pode extrair a harmonia daqui. Também dá pra fazer. Eu posso mostrar aqui. É simples, mas não é. É um recursinho legal. Você vem aqui. Documentos. Plugins. Plugins. Também, tudo isso aqui, vocês precisam dar uma fuçada, tá? Fuçada é ficar ali mexendo. Chord analysis. Então, escolha. Aí ele vai na primeira... Vamos fazer um tempo. All down bits. Todos os tempos. A cabeça do tempo. Quando ele não reconhecer o acorde. Aí ele vai dar uma cifrada pra você. Ó. Já colocou lá. Inclusive, ele toca, mas não é muito legal. O piano. Vamos colocar o piano solo pra gente ouvir. Vamos lá. Windows, Core Manager. Vamos colocar o piano solo. Que também é legal pra você estudar, viu? Mas você precisa... Depois, é... Vê bem esses acordes aqui, tá? Você precisa mudar. Aqui vai ser um si, ré, l... Então, o acorde. Si, ré, sol, ré. É um sol com baixo em si. Às vezes é mais fácil do que parece. Então, você vai lá. Sol com baixo. Sol com baixo em si. Aí, você vai limpando, tá? É melhor apagar e escrever outro. É. É legal, mas também... Em barra é complicado. Tem muito acorde. É. Seleciona aqui. Seleciona aqui. E manda tudo para o espaço. Numa tacada só. Isso no final é bem legal. É... Ele vai mandar o cara para o espaço e já adequa o espaço entre todos. Uma outra coisa que o finale tem, que é bem legal aqui, é a questão dos... Você está vendo essa linha aqui? Ela é direta aqui, na parte do coral não é. Você vem aqui. Document... Na verdade, é a clave de sol também. Clave de sol. Staff... Groups and breakers. Você vai trabalhar com partitura orquestral. É por aqui. Então, você vai falar o seguinte. Do soprano até o baixo. Do soprano até o baixo. É... Você vai colocar uma linha que atravessa. E ele se vai colocar uma coisa dessa aqui. Que já tem. Eu vou colocar uma dessa aqui. Vai aparecer isso aqui. E ele vai trazer essa linha toda para baixo. Eu espero, né? Isso. Fica mais legal. Você tem nipes de cordas, metais, sopro, partitura grande e tal. É esta partitura aqui que está fazendo aqui. Surgiu do nada. Clave de sol. Clica nesse quadradinho. E manda ela para o espaço também. Let's delete. Staffs and reposition. Agora sim. Vamos salvar de novo. Agora vamos gerar as partes. Aqui a parte difícil também do negócio. Tem uma coisa também legal aqui. Vamos lá. Edit parte. Vamos editar a parte do piano. Você tem só a parte do piano. Dá para você ver aqui. Edit parte do órgão. Então, você pode mexer isoladamente. Mas agora vamos lá. Score. Vamos trabalhar com a grade. Aí você vai juntar. Soprando alto. Tenor e baixo. Agora. Ok. Tá. Vamos mandar ali gerar. Senão a gente faz de uma outra forma. Se apaga. Ein fast. Então, ele já fez aqui. É a partitura do órgão. Você pode ouvir. Isso. Que aqui é legal já você fazer o lance de você querer cantar uma voz e tocar a outra. Aí tem uma outra coisa aqui. É interessante aqui. É view. O studio view também é bom aqui. Aí você coloca, por exemplo, soprano, canal direito. Tá tudo no mesmo canal. Por isso que ele tá gerando assim. Ó. Vamos dar um mute aqui. Não. Vamos dar um mute na melodia. Aí vocês vão ouvir eu cantar a melodia. Aí você pode inverter aqui. Você desliga o baixo. Liga. Não é muito prático. Mas dá. Você pode mudar aqui o som do órgão. Você pode botar um contrabaixo. Como eles estão no mesmo canal, juntos, não dá pra separar. Mas você pode fazer isso de uma outra forma. Pera aí. Não fecha aqui. Utilities view. Vamos voltar pro nosso scroll view. O rolo, né? Então aqui ele fez a partitura do órgão. Aí não vou salvar. Aí ele vai fazer só o do baixo, que também não tem utilidade. Só o tenor, que também não tem utilidade. Às vezes poderia ter, né? Pra instrumento, sim. Agora sim, nós temos uma partitura coral. Aí sim, seria legal colocar a letra, né? Você coloca a letra. Tem uma coisa bem legal do finale pra colocar a letra. O MuseScore também deve ter esse recurso. Você coloca a letra aqui. Tem letra em inglês, tá? Eu passei um texto da letra em inglês. Vocês podem pegar aquela adaptável. Então, por exemplo, aqui tá com... Eu vou usar... Tirei o pão do gato. Só pra... Você vem aqui pra colocar letras. Você vem aqui. Lyrics. Vamos dar uma aumentadinha aqui. Viu? Comendo mais. Meu Deus. Cada... A... T... Rei... Aí você vai fazer uma elisma. O... Aperta a barra de espaço. O... Gato... Atirei... O... Gato... Tô... O... Gato... Tô... Tô... É uma ópera, né? Então, se você pegar esse texto aqui e jogar pra cá... Então, como é que pode se fazer isso aqui? Se você fizer isso aqui e der a copiar... Vai dar um problema. Muito problema. Porque tem uma rítmica diferente. Então, aqui você tem que usar o filtro também. Dê uma fuçada nisso aqui. Use filtro. Edit filtro. Aí você desliga tudo. Desliga... Non, nenhum. Tá? Deixa eu deixar isso tudo aqui. E você põe, ó... Letra. Tá ok? Letra. Aí você vem aqui. Então, por isso que não se pode usar o Ctrl-C, Ctrl-V no final. Você vem daqui e copia daqui pra cá. Ele vai copiar só a letra e as notas vão ser mantidas. Olha que legal. Isso aqui é poderoso. Ó. Isso é bem, 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 bem bom. Tá vendo? Ele adequa. Segundo a rítmica de cima. Dá pra fazer com acorde. Isso também dá pra fazer... Tem uma outra coisa aqui. Eu vou fazer em outra aula pra você pegar um texto de outro lugar. Eu posso até fazer com essa mesma melodia aqui. Então, tá. Eu vou parar aqui. Vou... Vou tentar na hora da edição. Eu vou mostrar de novo aqui. Você... Agora... Então, é importante agora. Desliga o filtro. Porque se você... Por exemplo, for trabalhar outro dia e você vai fazer as coisas, você não vai lembrar. Então, não use o filtro. E se você usar o filtro, agora ele tá... É... Liga tudo. Quando ele copia, ele copia tudo. Tá? Se você quiser copiar só os acordes, só a letra, só a melodia. Você tem tudo isso daqui. Articulação. Isso aqui é bem legal quando trabalha com orquestra. Por exemplo. Tem uma frase que deu o maior trabalho pra você fazer toda a articulação. Aí você vai copiar a mesma coisa. Ó, eu vou fazer um teste aqui. É o... Aqui, ó. O... Tem uma ligadura aqui. Eu vou fazer um estacato. Vou fazer esse teste aqui. Vamos desligar aqui. Peraí, fica aqui. É. Não dá pra fazer. Vamos lá. Você pega aqui expressividade. Por exemplo, isso daqui. Você vai ter uma... Essa ligadura. E eu vou colocar um estacato aqui. Aproveitando aqui também. Você colocar estacato, essas coisas. Tem um recurso muito bom aqui. Cada programa tem uma coisa melhor do que o outro. Aqui, você cria nessa ferramenta aqui. E aí você clica duas vezes, por exemplo, nessa nota. E vai abrir uma caixa de diálogo aqui. Eu vou colocar esse aqui, ó. Tá vendo a letra E? Poderia ser o estacato. Vamos fazer um estacato que é o mais comum. Cadê o estacato aqui? O estacato é o primeiro. Tá vendo a letra S aqui? Então é o seguinte, ó. Presta atenção. Você tá com a ferramenta lá. Clica a letra S no teclado. E vai... Tá vendo? Clicando nas notas que você quer. Eu uso um outro ataque E, que é esse aqui. Na verdade é uma... Tá? Aí você fez tudo isso daqui. Se você for fazendo os outros... Provavelmente você vai errar. Vai fazer diferente. Então você pode fazer a mesma coisa. Vai lá. Use Filter. E vai lá. Edit Filter. O que você quer copiar? Articulações. O texto você não precisa mais copiar. Articulações. E expressions. Essa coisa. Dinâmica. Expressive Texts. Smart Shapes. Shapes é essa ligadura aí. Então você vem aqui. Você pega aqui. Seleciona toda essa frase aqui. Puxa pra baixo. Você vai fazer... Ó. Articulação. Ele traz a mesma. Isso. Pra trabalhar com orquestra. É muito bom. Tá? Ok? Então tá bom. Parando a gravação aqui. Parando a gravação aqui. immediately coast Jennifer. E aí vai sair. E aí Eu vou dar primeiro o mercado da água. E hoje em casa. E aí vocês vão mobility. Eu vou sair. Eu vou mandar o hora. E aí Eu vou manter isso aí. Eu vou levar processo. E aí Ou quiser E aí Porque eu tenho beat riê